Eu quero trazer um pensamento muito, muito importante. Quando eu tinha a idade de vocês, 18, 20, 25, 30, não faz muito tempo, uma das coisas que eu sempre me perguntava é poxa, eu gostaria de fazer isto, mas ninguém me oportuniza e ninguém me ensina a fazer isso. Então, sempre tinha esse conflito, né? Os jovens têm um desejo, têm uma força, uma disposição imensa de fazer as coisas e ninguém abre a possibilidade, a oportunidade e até mesmo não ensina como fazer. Uma das coisas que eu vejo que na vida cristã é muito, muito importante, muito essencial é saber quem nós somos, saber quem nós somos. Quando você tem essa convicção, essa certeza, você não precisa provar nada a ninguém, você é e você sabe que você é, Deus sabe que você é, o diabo sabe quem você é e você é. Pronto. Aí você caminha tranquilo, sereno, sossegado e calmo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, a sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, ele diz Dessa maneira, ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Não apenas ele nos deu as suas promessas, mas promessas grandiosas, preciosas. Preciosas significa muito específica, muito precisa, preciosas promessas, para que, através delas ou por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Não participante de um grande clube, um clube muito importante. Não, não. Da natureza divina. Não participante, não sócio de uma grande empresa. Não. Da natureza divina. Membro, estar inserido na natureza divina. Sermos participantes da natureza divina. Como isso é forte? Como isso é essencial? Como isso é muito, muito importante? Mas isso não ocorre porque nós conquistamos a natureza divina através de alguma ação, de uma atitude, de uma postura. Não. O texto sagrado diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina através daquilo que nós cremos e recebemos. Isso acontece quando cremos e recebemos e declaramos essa verdade. Eu sou participante da natureza divina. Quando você crê nisso, quando você recebe isso, quando você declara, verbaliza isso, você se torna participante da natureza divina. É muito simples. No reino de Deus, tudo se move pela fé. Eu creio e eu declaro. Eu creio e eu confesso. Eu creio e eu propalo. Eu digo. É assim que funciona. Se você quiser, diga comigo assim. Eu sou participante da natureza divina. Agora fala com um pouco de raiva para o inferno te ouvir. E diga assim. Eu sou participante da natureza divina. Aleluia. 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 Isso é verdade. Aleluia. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você algo muito importante. E quando você sair hoje, daqui a pouquinho, daquela porta e ir para a sua casa, você vai com a certeza de que você foi atingido por algo muito sólido, muito importante, muito especial. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo se fez carne, ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, ainda ele ficou 40 dias andando aqui sobre a terra. E depois de 40 dias, então, ele foi elevado, ele foi assunto aos céus e se assentou à direita, à destra, à direita de Deus Pai. Cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de autoridade, cheio de domínio. Jesus Cristo. É interessante nós sabermos que quando nós cremos nessa verdade, quando essa verdade fica central na nossa vida, nós somos colocados novamente na verdade, na posição em que fomos criados. Como assim? Qual a verdade? A verdade proclamada por Deus em Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que que Deus criou o homem, a mim, a você, a humanidade? Para sermos conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele e governarmos sobre tudo aquilo que ele, Deus, criou. Esse é o objetivo da nossa existência. O que foi que motivou Deus a fazer o que ele fez? Ele foi motivado a criar o homem para que eu e você sejamos a imagem e semelhança dele. E para que possamos governar sobre tudo aquilo que ele criou sobre a face de toda a terra. Portanto, ser cristão é estar colocado nesta verdade. Ser cristão é estar colocado nesta posição. Por quê? Com o pecado de Adão, a humanidade perdeu esse status, esse estado, essa posição, essa verdade. Agora, em Cristo Jesus, Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não disse, eu vim buscar e salvar quem se havia perdido, mas o quê? E o que a humanidade havia perdido? Essa posição, essa verdade, de ser a imagem e semelhança de Deus e de governar sobre tudo aquilo que ele, Deus, criou. Então, esta verdade, ela volta a ser nossa por estarmos em Cristo Jesus. E aí, o apóstolo Pedro, ele diz, nós nos tornamos, então, participantes da natureza de Cristo Jesus. Da natureza divina. Queridos, como é importante entendermos essa questão de natureza. Natureza. Como é muito importante isso. Por isso, não estamos servindo Deus para sermos alguém ou para fazermos algo. Nós estamos servindo a Deus porque nós já somos alguém. Essa é a diferença. Toda religião, você precisa fazer algo para alcançar, para obter algo. O cristianismo, não. No cristianismo, nós já somos, já temos a natureza divina e, por isso, nós fazemos o que fazemos. Por sermos. Ele já nos fez uma nova criação para sermos como Ele é. Ou seja, nós estamos aqui na terra para manifestarmos Jesus Cristo. Nós temos a natureza dEle. Em vez de manifestarmos a natureza caída do Adão, nós manifestamos a natureza de Jesus. Por exemplo, você se levanta pelas manhãs para manifestar quem Jesus Cristo de Nazaré é. Você vai ao supermercado para manifestar quem Jesus é. Você vai à escola, à faculdade, ao seu colégio para manifestar quem Jesus é. Você vai ao trabalho para manifestar quem Jesus Cristo é. Você sai de férias para manifestar quem Jesus Cristo é. Você tem a natureza divina e as pessoas conhecerão essa natureza divina somente através de nós. Por isso que Deus disse que nós somos um povo especial aos olhos dEle. Nós somos um povo zeloso, de boas obras. Nós temos características. Nós temos comportamentos. Nós temos linguagem. Nós temos atitudes segundo a natureza divina. Onde chegamos, nós levamos Jesus. Aleluia. Pense nisso. Pense nisso. Ao sair daqui, pense nisso. Deixe isso ser uma verdade, um espigão dentro de você. Onde eu chego, eu estou levando Jesus. Eu estou levando a natureza divina. As pessoas só conhecerão Deus através de nós. Você está levando a natureza divina. Quando temos sentimentos de ira, de medo, de egoísmo, tristeza, mágoa, divisão. Tudo isso nós herdamos de Adão, quando ele caiu. Quando ele pecou. Isso nunca habitou no coração de Adão e Eva antes da queda. Nunca. Antes, eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam nus e não sabiam. Como assim eles estavam nus e não sabiam? Claro. Porque eles não colocavam atenção neles mesmos. Eles não existiam para eles. Adão nunca existiu para si mesmo. Tudo o que Adão pensava, ele pensava para Eva. Adão, tudo o que ele fazia, ele fazia pensando em Eva. Tudo o que a Eva fazia, ela fazia pensando em Adão. Era assim. Ou seja, o pecado criou um modelo mental na humanidade chamado egoísmo, egocentrismo. Depois do pecado, o homem passou a fazer as coisas pensando nele. Antes do pecado, o homem nunca fez algo pensando nele. Ele tinha a natureza divina. Ele fazia as coisas para o outro. Essa é uma marca, essa é uma característica daqueles que estão em Cristo Jesus. Por exemplo, eu sirvo a Deus pelos benefícios que Deus pode me dar. Isso são marcas do homem caído. Da velha natureza. Do Adão. Eu me relaciono com você pelos benefícios que você pode me dar. O egoísmo, ele nasceu do pecado. Esse tipo de pensamento nasceu depois do pecado. Mas... Eu brinco com as pessoas, né? Esses dias eu dei um tiro no meu pé. Eu fiz aniversário e falei para uma irmã. Ela falou, pastor, quantos anos você está fazendo? Falei, eu vou fazer 70 anos. Ela falou, é, pastor. Amém, Deus abençoe, graças a Deus. Então, ela olhou para mim e ela me considerou um camarada com 70 anos. Eu esperava que ela dissesse, não, imagina, você parece tão jovem e tal, não sei o quê. Mas não funcionou. Não deu certo. Ela falou, tá bem, pastor, parabéns. Só que eu não disse que eu estava completando ali 70 anos. Eu falei, que eu vou fazer 70 anos. Você não vai fazer 70 anos um dia? Então, é isso que eu estava falando. Eu vou fazer 70 anos. Daqui a 12, eu fiz 58, então daqui a 12 anos eu faço 70 anos. Não agora, né? Vai demorar um pouquinho. Mas, quando você vai envelhecendo, você vai descobrindo algumas coisas na vida. Por exemplo, a felicidade nunca, nunca será encontrada quando você recebe algo. Mas, é quando você dá. Não, 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 não imagine ser feliz obtendo, tendo algo, conquistando algo. Isso não te dá felicidade. A felicidade é quando você dá. Quando você se doa. Quando você entrega. Quando você estende a mão. Essa é a essência dessa nova natureza, ou da natureza divina. O egoísmo é um sentimento de falta. O egoísmo é uma consciência de déficit. O medo da falta é a consciência da culpa. Por que eu acho que vai faltar? Por causa da culpa do pecado. Por isso que eu acho que vai faltar. A culpa me condena e me faz pensar na falta. Isso tudo veio através do pecado de Adão. Mas, aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada diz, tem a natureza divina. A natureza divina é a natureza do amor. É a natureza altruísta, não egoísta. É altruísta. A Bíblia Sagrada diz, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. É uma nova criatura. Ser nova criação significa que as coisas velhas já passaram. Coisas velhas é tudo o que nós herdamos de Adão. Ira, ciúmes, medo, culpa, falta, egoísmo, doença, discórdia, ganância. Tudo isso já passou. É a velha natureza. Precisamos decidir romper com essa herança, com essa herança adâmica. Como que eu posso romper com esse passado, Pio? Considerando a mim mesmo morto para o pecado. Morto para a velha natureza. Considerai-vos, pois, mortos. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 6. Considere-se. Tenha postura, atitude. Você precisa ser indiferente a essas coisas. Não valorizar essas coisas. Não validar essas coisas. O Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, nos ensina que nós não necessitamos de coisa alguma. Pense comigo. Você tem a natureza divina. O que você precisa? Nada. Se eu sei que eu não preciso de nada, o egoísmo não vai me pegar. Se o egoísmo não vai me pegar, sentimentos de medo, de falta, isso não vai me dominar. Porque eu tenho a natureza divina. Se eu tenho a natureza divina, eu tenho tudo. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Amém? Então, ao crermos e recebermos essa verdade, nós quebramos o domínio do egoísmo de sobre as nossas vidas. Sem o poder do egoísmo, eu não caio em tentação. Porque a Bíblia diz em Tiago que eu sou tentado em cima do meu desejo. Mas o meu desejo, ele é alimentado pelo egoísmo. Se eu não tenho egoísmo, eu não tenho desejo. Se eu não tenho desejo, o diabo não me pega. Aleluia. Pecar é querer agradar a mim mesmo. Pecar é querer agradar a mim mesmo. Pecar é alimentar o meu egoísmo. Pecar é não saber quem eu sou. Santidade é viver para agradar a Deus que me deu a sua natureza. Isso é santidade. Relacionamento com aquele que deu, compartilhou, entregou a mim a sua própria natureza. Por isso, você, por exemplo, você não pode me chatear. Ah, eu vou fazer algo, vou deixar o Pio triste, chateado. Não vai, você não consegue, sabe por quê? Porque agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. 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 Vivemos no amor. Vivemos na nova natureza. Não há amor no egoísmo. Não é egoísmo no amor. Não tem como você dizer para a sua namorada, para a sua esposa, eu amo você, mas gostaria que você fizesse isso. Então você não ama. Não há egoísmo no amor. Não existe isso. Adão e Eva estavam nus e não sabiam. O amor não busca os seus próprios interesses, diz a palavra de Deus. No amor não há egoísmo. No amor não há falta. Pense comigo. Se não há egoísmo, eu não vejo a mim mesmo. O meu modelo mental, meu modelo mental não me coloca no centro. Coloca a outra pessoa no centro. Se eu amo, então não existe falta. Por que não existe falta? Porque não existe egoísmo. Se não existe egoísmo, eu não quero nada para mim. Se eu não quero nada para mim, não tem falta. No amor não há falta. Ame e desfrute da abundância. Ame e a vida nova, a nova natureza vai fluir através da sua vida. Ame e o próprio Deus se manifesta através das nossas atitudes. Meu Deus. Vamos imaginar a nossa vida antes de Cristo. Imagina você. Antes de Cristo Jesus. Aonde você estaria agora? Nem diga. Nem diga. Nem me diga. Hã? Vamos imaginar a nossa vida antes de Cristo Jesus. Por descendermos de Adão, nós perdemos a identidade que nos foi dada por Deus lá no Éda. Aquela identidade que eu disse. Façamos o homem a nossa imagem de semelhança e domine sobre todas as coisas. E por não termos mais essa identidade original, por não termos mais essa originalidade, imagina a vida sem Cristo, ok? Sem Cristo. Nós não somos quem fomos criados para sermos. Pense comigo. A vida fora do Éden imprimiu características em nós como medo, insegurança, orgulho, timidez, egoísmo, agressividade. Nervidade. Soberba. Um macete para você ser livre. Moças. A hora que você estiver se arrumando para vir para o culto, para a igreja, para a reunião e tal, põe dentro de você um pensamento. Eu estou me arrumando para refletir a natureza divina. Sabe por quê? Eu estou lendo o seu pensamento. Estou lendo a sua mente. Você já se arrumou, já se preparou, tal veio, e a sua colega não te elogiou, seu colega não te elogiou, ninguém me elogiou, ninguém disse nada. Você volta para casa frustrada. Pois é, eu cortei o cabelo, arrumei isso, fiz aquilo, comprei não sei o quê, e ninguém nem notou. Egoísmo. Eletricidade. Agora faça tudo isso, faça e diz assim, sabe de uma coisa? Eu quero simplesmente revelar, mostrar a natureza divina. A natureza divina. Mas isso só é verdade? Esses sentimentos de medo, insegurança, egoísmo, agressividade, isso somente é verdade enquanto nós estamos fora de Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza, a natureza divina. E é por isso que não adianta os cristãos lerem livros cujos autores superaram dificuldades, superaram crises, venceram dificuldades, venceram traumas, insegurança. Não adianta o cristão ler livro de alta ajuda, sabe por quê? Pois a natureza que nós herdamos de Adão não tem como consertá-la. Ah, tem um livro de pensamento positivo de alta ajuda, um livro bacana e tal, e eu vou me inspirar nesse livro. Jogue fora. Não invista no velho Adão. Não invista na velha natureza, não vale a pena. Não tem como você educar. Ah, a solução para o Brasil é educação. Não é. Ah, a solução para o Brasil é termos melhores profissões, mais trabalhos, mais economia. Não é. Não é. Não adianta você buscar essa alta ajuda. A natureza herdada de Adão não tem conserto. Não se consegue melhorar essa natureza. Jamais consegue-se melhorar essa natureza. Temos que receber uma nova natureza. A natureza de Cristo Jesus. É essa nova natureza. É a nova natureza que não necessita de alta ajuda. Ela ajuda. A nova natureza não precisa de apoio. Ela dá apoio. Ela não precisa de socorro. Ela socorre. Ela não precisa ser servida. Ela serve. É a nova natureza em Cristo Jesus. Por isso, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, deixamos de pedir ajuda e passamos a oferecer ajuda. Ajuda dessa experiência vivida, vivenciada, experienciada em Deus. Eu quero concluir. Nós não somos resultados da vida que já vivemos. Nós somos resultados da vida que Jesus nos deu. Ah, Pio, eu fiz alguns anos atrás algo errado. Eu fiz algo horrível. Eu tenho até vergonha de pensar, de pensar. Deixe isso para trás. Esqueça esse negócio. Viva agora a nova natureza em Cristo. Estabeleça os seus alvos em Cristo, as suas metas em Cristo. deixe fluir essa nova natureza na sua vida. Não vá lá no psiquiatra tentando resolver os traumas do passado. Sepulta esse negócio. Jogue esse negócio para lá. Olhe para frente. A vida cristã não é feita de retrovisor. É feita só de parabrisa. Olhe para frente. Olhe para frente. Deixe toda e qualquer influência de Adão para trás. ame-a e viva a natureza dada a nós por Cristo Jesus. Ama e vive essa nova natureza. Não a velha natureza. Pio, como é que eu posso fazer isso? Através da palavra de Deus. Olhe o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Deus está dizendo preste atenção na minha palavra. Comece a considerar, comece a prestar atenção. Prestar atenção aqui significa focar a atenção à palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que me mantém vivendo na nova natureza, descobrindo quem eu sou na nova natureza e eu posso refletir todo o potencial que eu tenho na nova natureza. Como que se faz isso, Pio? Amando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, sendo apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tão essencial na nova natureza que ela nos leva, ela nos guinda, ela nos eleva para o centro absoluto do querer de Deus e aí você reflete simplesmente o que essa palavra revela a você. Olhe o versículo 21. Nunca as perca de vista. Guarde essa palavra no fundo do coração. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Ter a palavra de Deus sempre diante dos nossos olhos. Não perca de vista. Ou seja, pense através da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus passa a ser como óculos. Tudo que eu vejo, eu vejo através da palavra de Deus. Ah, Pio, estou passando por um momento difícil, estou desempregado, eu estou sem dinheiro, está difícil a coisa. Coloca esse óculos. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria e tudo o que eu faço prospera. Pronto. Pronto. Aleluia. Nunca perca a palavra de Deus de vista. Coloque. Coloque como óculos. Alguns conhecem o meu testemunho. Quando eu tinha 11, 12 anos, aproximadamente 12 anos, eu tomei uma decisão na minha vida, como criança, todos os dias, ler duas horas de Bíblia por dia. eu tinha 12 anos, eu tenho 58. Não perca de vista a palavra de Deus. É, o governo disse que não sei o quê, é, não sei o quê, não sei o quê. Não, 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 porque agora tem um movimento dizendo, não perca de vista a palavra de Deus. E o versículo seguinte diz assim, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Aleluia. A palavra de Deus é como remédio que nos cura principalmente nos cura do egoísmo, da influência do Adão e da sua queda. Por isso, a palavra de Deus ela é vida para quem a encontra, saúde para todo o seu ser. Por isso, a palavra de Deus nos livra das doenças da velha natureza. Que doenças, Pio? Egoísmo. altivez, soberba, medo, divisão, intriga, doenças. A palavra de Deus nos capacita a vivermos a nova natureza. É vida para o nosso ser. Velha natureza, conjunto de disfunções. Nova natureza, perfeitas funções em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu e você temos a natureza divina. aleluia. Não temos mais a natureza adâmica. E a Bíblia Sagrada está dizendo que para desenvolvermos, cultivarmos essa nova natureza, nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos cura de toda a influência, de todos os traumas da velha natureza e nos faz ser quem Deus diz que somos. Ter quem Deus diz que temos o que temos. Fazer o que Deus diz que podemos fazer. Aleluia. Graças a Deus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos. Tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesma, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o zoé, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é e quando você é, é maravilhoso. Como é bom. E aí Legenda por Sônia Ruberti